E aí galera, beleza, dando continuidade a aula passada, colocamos a dependência do HTTP, o Flutter Highlight, agora vamos dar início a criação do layout. Vou apagar isso aqui, apagar isso aqui, nas criações da tela vamos criar um pacotezinho chamado Screen, dentro desse pacote a gente vai colocar todos os builds que representam telas. Então a primeira tela que vamos criar vai ser, DartFinder, Home Script, Streetflow, Home Script, não importa, Dentro de builds vou retornar um Skateful, Skateful, AppBar, AppBar, Dentro de AppBar título, Text, Vim vindo, Github, Ação, Vai ser constante, Actions, Esses Actions são os botões que ficam do lado da barra de tarefa, dentro do action, Ação, Vamos colocar, Icon Button, Ao pressionar a função, vazia por enquanto, Icon, 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 Icon De Pesquisa, Icon, 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 Ups, Dentro do body, Vamos retornar ao center, esse vídeo centraliza horizontal e vertical, um texto simples, um texto simples, buscar retórios públicos, pode ser constante, pode ser constante, vamos compilar, vamos ver como está ficando, deu um erro porque a gente não chamou ele de homescreen, vamos importar, ou seja, a função main está chamando a primeira tela que é homescreen, está aqui dentro de homescreen, vamos executar, pronto, bem-vindo ao GitHub, aqui é aquele botão do actions, aqui, criamos a tela inicial, agora quando a gente clicar aqui, ele precisa chamar aquela tela de busca, naquela tela de busca o Flutter já tem uma classe que ajuda fazer ela, basta estender, então vamos criar mais um pacote, um pacote chamado delegate, dentro desse pacote delegate, vamos criar uma classe chamada dart farm, github, define, search, delegate, uma classe, github, search, search delegate, estende, search delegate, search delegate, aqui pode colocar um string, que vai ser o tipo de retorno, a gente não vai usar, mas pode colocar um string, aqui ele vai pedir para dar override nos métodos, esses são os quatro métodos, aqui, build actions vai ser quando eu abrir a tela, ele vai ter as ações aqui do lado, esse lead é o que aparece aqui, build results é quando eu pesquisar e ele vai trazer os resultados, e build suggestions vai ser as sugestões, vamos começar por build actions, build actions vai retornar, a gente tem uma variável global, herdada desse delegate que ela se chama carry, que é o que o usuário está digitando, então vou fazer um teste, if carry, ponto, is not empty, quer dizer que não digitou alguma coisa, ele não está vazio, vai retornar, um array, um array de widgets, que são as ações, então icon button, esse vai ser aquele botãozinho de limpar, quando escrever alguma coisa vai clicar e vai limpar o que foi escrito, on press, ao pressionar ele, ao pressionar ele, a ação vai ser, carry, recebe vazio, ou seja, toda vez que eu clicar nele, eu vou resetar a variável global carry, se a variável global carry representa o que está sendo escrito em cima, então, esse build actions, ele sempre tem que retornar um unit, então, eu vou verificar se ele não tiver, se ele não tiver vazio, quer dizer que tem alguma coisa escrito, então, eu vou retornar o botãozinho para limpar, então, se tiver vazio, eu não retorno nada, então, eu posso retornar apenas um container, um container vazio, agora, esse build leading é o que aparece aqui, quando eu abrir ele vai aparecer desse lado aqui, então, vamos retornar um botãozinho animado, então, vamos retornar um botãozinho, como ícone, ele vai retornar um animated icon, esse animated icon, ele precisa de um ícone, o Flutter já tem um botãozinho, os ícone, os ícones pré-prontos, inction.menuClose, this progresso é para ele saber a hora dele avançar com a animação e voltar com a animação, essa classe que a gente está estendendo, ela já vai ter ela já tem um estado da animação Transaction Animation, basta passar ela ela já vai saber a hora de passar a animação pra frente e a hora de passar a animação pra trás On Press, é ação ao pressionar a ação ao pressionar vai ser fechar fechar a telinha de pesquisa então, pra fechar a telinha de pesquisa existe uma uma função global close que ela precisa ser passada um contexto precisa ser passada um retorno, no caso nulo não vai usar isso aqui BuildResults esse BuildResults vai ser quando eu terminar de de escrever o que eu quero e apertar a ação de buscar ele vai trazer os resultados então, por enquanto, vamos apenas retornar se arcarry.exempt eu retorno o container vazio então, se eu apertei pra buscar e fiz a ação de buscar e não tem nada escrito, então eu não retorno nada se não, eu vou retornar um texto simples, só pra testar buscando com sucesso agora vem Build Suggestions esse Build Suggestions são as sugestões de busca quando a gente vai buscando, ele vai trazendo umas sugestões nesse caso, a gente vai apenas verificar então, se tiver vazio, ele vai buscar ele vai mostrar vazio, então se tiver vazio, ele não vai trazer nenhuma sugestão agora, se não tiver vazio, ele vai retornar listtitle é uma estruturazinha de texto com ícone então, no leading, parte esquerda, ele vai trazer um ícone e com os pontos e com os pontos e com o nível o título o título que ele vai trazer no texto ele vai mostrar repositórios com carry que é a variável então repositórios com o que eu tô escrevendo em cima onTap ao pressionar eu vou chamar o método showResults que é esse aqui uma uma função global herdada dessa searchDelegate show results passando o contexto ou seja, quando eu clicar aqui ele vai chamar esse aqui buildResults vamos testar lembrando que pra funcionar eu preciso chamar isso aqui então eu tenho que vir aqui ao pressionar eu chamo uma variável global dentro do 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 próprio statement que se chama show show search esse aqui eu preciso passar um contexto context context lembrando que context é esse context aqui do build do build e eu preciso passar um delegate o delegate nada mais é do que a própria classe que eu tô implementando aqui searchDelegate posso passar posso passar importo posso executar bom aperto aqui ele chama uma telinha de busca search eu vou escrevendo ele vai trazendo repositórios com o que eu escrevi aqui esse 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 build suggestions enquanto eu tô escrevendo ele vai trazendo as sugestões então as sugestões verifica se o que eu tô escrevendo for limpo ele não traz nada então se eu escrever aqui limpo não traz nada se eu escrever alguma coisa ele repete repositórios com não ele passou aqui veio aqui retornou isso aqui repositórios com carry carry nada mais é do que o que eu tô escrevendo aqui repositórios com teste se eu apertar aqui ele vai chamar essa ação show results chamando show results buscando com sucesso que é isso aqui ele verifica se eu escrevi alguma coisa se eu não escrevi nada ele retorna vazio se eu escrever alguma coisa ele retorna buscando com sucesso bom na próxima aula quando eu escrever alguma coisa aqui apertar ele vai na API do github e busca os resultados valeu tchau tchau